Sejam bem-vindos ao canal Luisa Inovates, divulgador autorizado da Magazine Luisa. Melhores ofertas sempre! Curta o vídeo e ative o sininho para receber as notificações. Tênis infantil Marvel Homem-Aranha Bolha Masculino, tamanhos do 26 ao 35. Confortável e estiloso, o tênis infantil Marvel Homem-Aranha Bolha é perfeito para acompanhar as aventuras do seu pequeno. Confeccionado em material têxtil, tem solado de borracha, cadarço ajustável e exibe estampa da coleção. Seu menino sempre na moda! Indicado para o dia a dia! Altura do cano baixo! Por R$ 65,69 à vista! Agradecemos sua visita ao nosso produto e te desejamos uma boa compra! Produto pronta entrega! Envio imediato! Link do produto na descrição! Deixe seu comentário caso tenha dúvidas! Deixe seu comentário! Deixe seu comentário! Deixe seu comentário! Deixe seu comentário! Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal